E enquanto a Comissão Especial se prepara para concluir a votação dos destaques da reforma da Previdência, como a gente acabou de mostrar, outros colegiados continuam debatendo o assunto. Na Comissão de Agricultura, a aposentadoria do trabalhador rural foi tema de uma audiência pública. Para os participantes, o principal problema da proposta do relator da reforma é mudar de contribuição sobre a produção para contribuição individual. Na audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura, o representante do Ministério da Fazenda destacou que o relatório aprovado para a reforma da Previdência mantém a idade de aposentadoria do agricultor familiar como é hoje, 60 anos. E aumenta a idade da mulher apenas dois anos, mesmo assim com um período de transição. O tempo de contribuição também continua o mesmo, 15 anos. Geraldo Arruda explicou que a mudança na forma de recolher a contribuição, que passa a ser individual e não mais um percentual sobre a produção por grupo familiar, não prevê aumento na arrecadação. O que se quer não é uma alíquota, uma contribuição para financiar a aposentadoria do segurado especial. O que nós queremos é uma contribuição individualizada, eu diria quase que simbólica, para facilitar a comprovação da sua atividade. Representantes dos trabalhadores e especialistas elogiaram a redução da idade mínima de aposentadoria e do tempo de contribuição do agricultor familiar em relação à proposta original do governo. Mas avaliaram que 60% dos agricultores familiares vai ter dificuldade para fazer a contribuição individual. Estudos feitos com base no Centro Agropecuário de 2006 mostram que essa renda hoje não ultrapassa R$ 1.500,00 quando renda monetária líquida. Então você exigir, por exemplo, uma contribuição mínima que seja de um trabalhador, de um agricultor familiar para a Previdência, uma alíquota de 5%, por exemplo, como é feita hoje para o microempreendedor individual, isso daria em torno de R$ 2.250,00 ano. O que a gente percebe é que muitas famílias não vão ter essa capacidade de contribuir. Não acredito que a contribuição seja feita para todos os membros da família. Então nós vamos voltar a um tempo anterior à lei atual, há 30 anos atrás, em que as mulheres estavam afastadas do sistema previdenciário. Outra parte da agricultura mais consolidada, que contribui com um bom percentual, eu tenho aqui agricultores que contribuem com até R$ 2.000,00 por mês de INSS para a Previdência, produzindo leite, suínos, e são agricultores familiares, e esses vão preferir o carnê porque vai ficar mais barato. Outro ponto considerado problemático no relatório é ter mantido para os assalariados rurais o mesmo tempo de contribuição dos urbanos, quando eles trabalham com carteira assinada apenas uma parte dos anos. A idade de aposentadoria dos assalariados rurais também ficou igual aos trabalhadores da cidade. Eu sei lá.